O Governo da Cia promete ser dado a cada hora mais Timor-Leste. O Governo Constitucional da Cia nebelidera o seu primeiro-ministro, Kairala Sanana Guzmão, declara, durante o mandato TINAN-LIMA, se dado a cada hora mais Timor-Leste, tamo Griter-Sanrais, magbele segura a economia relar novo serviço batimor-wanseira. Algum processo desenvolve a costa sur. Garanta cada caso luto que a cada hora já transplora Griter-Sanrais, mais do Timor-Leste. Finaliza cada porto, nuda prioridade nacional, fronteiras terrestres, no marítimo ao indonesio. A economia não de diversificação e a economia, magrecer e sai pilar importante de Apteves e a mandato de TINAN-LIMA abandono o Governo Constitucional. O Governo compromete a glorificadoras, grande-sanrais de ento ao costo sul-timor-leste. E de ser prova para o mundo, cada cada hora mais Timor-Leste é solução viabilida. Não é economicamente segura. Não é economicamente segura. Não é economicamente segura para o desenvolvimento de indústria petrolífera, para que sejam os dividendos econômicos diretos para a indústria da população. Xanana Hactuir, desenvolvimento e a costa sul, o si âmbito de desenvolvimento da atividade do setor petrolífero no gás, se sai na fatem prioridade ida. A base de fornecimento de ida no mostro de refineria na Cadoras e na região da Bá, costa sul, sai a nascar investimentos no bem necessário, já do Cria e na indústria petrolífera RACI, olhamos o serviço da Timor-Leste. Não é maior. Se sai prioridade nacional, a do finaliza negociações quando vai aprender as terrestres no marítimo, na Indonésia, onde a minha solução é que o direito vai sair do direito internacional a RACI. Governo Timor-Leste e a seriedade a resolver o problema Gritar-Sandrais durante o tempo na RACI, também a campo Baiú-Unda-Mox Marangona, não é, tem que fazer a tensão. Não foi prioridade para o campo Gritar-Sandrais a do belar o desenvolvimento não sustenta a máquina Estado. Celina Lopes, Agostinho da Costa, GEMEN.